As clínicas da família, com seu alto padrão de atendimento, são referência em saúde no Rio de Janeiro. As clínicas da família são o marco que representa a reforma da atenção primária no município do Rio de Janeiro. O modelo tem como objetivo focar nas ações de prevenção, promoção de saúde e diagnóstico precoce de doenças. Desde a implantação do modelo, a cobertura de saúde da família na cidade passou de 3,5 em janeiro de 2009 e hoje atinge o marco de 60% de cobertura. Nós trabalhávamos em 2007 num galpão, um galpão de lata, um latão. Não tinha praticamente nada, só tinha um médico para poder atender toda a população. Não tinha vacina, a gente ia dar vacina aos nossos filhos, não tinha. As pessoas viviam reclamando, a população não era toda atendida. E quando o Pablo chegou, isso mudou. Depois que o Pablo Melo chegou, esse posto realmente foi para frente. Todo mundo reconhece isso, o esforço que ele fez para tirar a gente lá do galpão. O que ele trouxe de benefício aqui para a comunidade, para a população, os atendimentos, os médicos que ele não deixa faltar. Hoje em dia tem vacina para as crianças tomarem. Antes de concepcionar o que a gente não tinha, a gente tem. Hoje tem médico, foi muito bem tratada, o que eu não tinha em casa. Eu tive aqui, atenção, carinho de todas as pessoas, desde o Pablo até o agente, até os faxineiros. Tudo que a gente precisa, exame, a gente consegue, graças ao Pablo. Trabalhar com uma pessoa que sabe valorizar o próximo, sabe ajudar o sofrimento da nossa comunidade, acho que não tem preço. Eu, além de agente de saúde, também sou moradora. Então eu vi isso na minha realidade, na minha família. A assistência em casa com as pessoas idosas, os nossos parentes. Então eu estou aqui, de frente às câmeras, dando o meu depoimento, com coração muito grato ao Pablo Melo. Nós conquistamos o primeiro consultório itinerante de saúde bucal na cidade do Rio de Janeiro. Pela valorização dos profissionais de saúde bucal, precisamos de Pablo Melo como nosso vereador. Imagine o trabalho que ele fará na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vote Pablo Melo 11-123. E por isso, como médica de família, eu apoio a candidatura de Pablo Melo como vereador. Vote em Pablo Melo 11-123. Eu vou votar no Pablo Melo, gostaria que o senhor votasse também. Ao lado do doutor Daniel Soran, transformamos a vida e a saúde de milhares de pessoas no bairro do Caju. Agora, quero trabalhar por toda a cidade do Rio de Janeiro. Por isso, convido você. Vem comigo, Pablo Melo. 11-123. A Câmara Municipal da 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 Câmara Municip